Só que o Redpill, ele fica na abstração do conceito. Na verdade, o que acontece muito dentro dessa comunidade que se diz Redpill é o seguinte. Você tem um valor de mercado tão baixo que a única maneira... Baixando os outros. A única maneira que você tem de lidar com a sua frustração é expressando desdém pelo que você gostaria imensamente de comprar. É a única maneira. Não adianta, você não vai aparecer no radar dessa mulher. Eu lamento muito. Sim. Sabe, a bonita, executiva, bem cuidada, 25 anos, que está fazendo faculdade, ou a linda de 20 anos, independente da idade. Aquela mulher top, a única maneira que você teria de aparecer no radar dela é se você fosse um homem top. Como você é um homem medíocre, você não tem propósito, você está obeso, você está fora de forma, você não fez uma faculdade, você não fez um empreendimento, você não se preocupa em gerar prosperidade, você não sabe o que é estoicismo, você não sabe o que é ser pragmático, desconhece princípios como força, honra, coragem, disciplina, sabedoria. Como você é um homem medíocre, você jamais vai aparecer na altura do radar daquela mulher. Como que você lida com a frustração? Desdenhando... Sabe a história da raposa e as uvas? Não. Desdenhando... Ah, a raposa... Não, eu vou pegar essas uvas não, porque elas estão ruins. Não, você não alcança. Entendi. Elas não estão ruins, você não alcança. Então os caras começam a falar mal de um monte de tipo de mulher diferente, porque você é um homem medíocre e você não aparece no radar das mulheres. Sabe qual é a versão feminina que tem? Qual? Que ela faz com os homens, né? Solteira sim, sozinha não. É. Deixa eu te falar então, todo mundo te come e ninguém te assume. Basicamente isso, todo mundo te come e ninguém te assume. Você não é solteira, você é uma mulher de baixo valor. Você, meu filho, não é amiguital. Você não é ré de pilado. Você é um homem de baixo valor. Porque você acha mesmo que se você fosse um homem de alto valor, você tinha que estar se preocupando em fazer-se aparecer na tela de outras mulheres, do radar de outras mulheres. Você não precisa nem fazer força. Você aparece automaticamente. Sabe aquela história da tela do avião? Que os traficantes dos Estados Unidos tinham que se aproximar da costa da Flórida voando bem baixinho. Porque se eles passassem de uma determinada altura, o radar da Marinha Costeira ou da Força Aérea pegava os caras. O cara, se ele voar acima daquela altura, ele não tem que fazer força para o avião aparecer no radar. Ele aparece automaticamente. Esse vídeo aqui é apenas uma parte de um programa com mais de duas horas de conteúdo que acontece toda segunda e terça-feira, às 8 horas da noite, aqui no nosso canal do YouTube. Se quiser ter acesso a essa e outras centenas de lives com os maiores especialistas em relacionamentos do Brasil, clica aqui embaixo no primeiro link da descrição e faça parte da comunidade Os Códigos dos Relacionamentos.